E diz o Senhor é de leão, o seu povo que está contigo para ajudar a despedir a vida em tuas mãos, a fim de misericórdia não se adora contra mim, dizendo, a minha mão me lembrou, e eu prego agora aos ouvidos de todo o povo, dizendo, os dobates e medrosos, voltem! Então o povo ouviram e não vão voltar como nós voltaram de mim, e eu sou rei da moira do que Deus quer viver em mim. E o Senhor, e os senhores me agirem, mas até o mundo vai ter.